Deus cuidou de mim Nos momentos tão difíceis Me deu forças pra vencer E de pé permanecer Me carregou nos braços Quando eu mais precisava As provas foram tantas Mas Deus comigo estava Às vezes eu pensei Que não ia conseguir Mas estou aqui Pra te inovar, Senhor Pra te agradecer Por tudo que me fez Abraça-me, Senhor Jesus, acalma o meu coração Senhor, está doendo tanto Tu sabes a dor que eu estou passando Eu sei que tu sofreste muito mais por mim Até morreu na cruz Em meu lugar Quero sempre te louvar Quero sempre te exaltar És digno de adoração Abraça-me, Senhor Senhor, Jesus Jesus, acalma o meu coração Senhor, está doendo tanto Tu sabes a dor que eu estou passando Eu sei que tu sofreste muito mais por mim Eu sei que tu sofreste muito mais por mim Te louvi, Senhor Te louvi nas lutas, Senhor Nas lutas, ó Senhor Te adorei, Espírito Santo Enxuga o meu pranto Me dá forças para caminhar Eu sei que o escolhido também é perseguido Mas pelo nosso Deus também é protegido Espírito Santo, enxuga o meu pranto Me ajude a caminhar Me ajude a caminhar Me ajude a caminhar